E aí, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu resolvi fazer o tão esperado e o tão falado Raíssa Responde. Eu até postei no meu Instagram para vocês deixarem lá algumas perguntas, peguei algumas perguntas aqui dos comentários, algumas perguntas que vocês vivem me fazendo e hoje eu resolvi responder vocês, tá bom? O meu nome é Raíssa Cardoso, sou coach especialista em sedução e desenvolvimento pessoal e eu ajudo vocês homens a conquistar as mulheres, né? Então, já vou responder aí a primeira pergunta, né? Como que funciona esse conquista essa mulher? Como você ajuda os homens a conquistar as mulheres? A gente trabalha com uma forma de um coach personalizado. Eu tenho também um e-book que chama Como Seduzir uma Mulher em 5 Etapas que está disponível para vocês no site, tá? É só vocês entrarem no site, embaixo aqui na descrição do vídeo eu sempre deixo para vocês o linkzinho, então é só vocês entrar que vocês conseguem acessar, tá? Está de promoção, está com um precinho bacana e também trabalha com coach personalizado. A gente tem coach de 30 minutos, tem coach de 1 hora e tem coach de 2 horas no site você também vai ter lá explicadinho, tudinho como funciona esse coach personalizado. A segunda pergunta que não quer calar que todo mundo já me perguntou, né? Que todo mundo fala é Você e a Júlia são irmãs? Sim, gente. Eu e a Júlia, nós somos irmãs, tá? Eu comecei a trabalhar com ela no Reconquiste o Amor Por que vocês nunca me viram lá no Reconquiste o Amor antes? Porque eu trabalhava meio que atrás das câmeras, né? Eu ajudava ela com os artigos, ajudava ela respondendo os clientes, os e-mails, as perguntas, né? E aí eu me mudei pra França Vou contar pra vocês aqui mais ou menos Fiz uma temporada, passei uma temporada com ela na França E nisso eu fiz uma formação de coach E aí a gente resolveu criar o Conquiste Essa Mulher Que graças a Deus e graças a vocês Está estourando, está tendo muito retorno, está dando muito sucesso E eu agradeço muito vocês por estar aqui acompanhando a gente Tá bom? Vamos pra segunda pergunta Hoje eu fiz uma colinha aqui, né? Porque vocês perguntaram Eu anotei as principais perguntas E eu vou responder outra pergunta agora E fala Ela não quer mais falar comigo, me bloqueou Eu não resisti o contato zero e pedi pra voltar E agora? Gente, eu vou falar um pouquinho sobre o contato zero Porque muitos de vocês não sabem o que é o contato zero O contato zero é uma coisa que a Julie criou lá no Conquiste o Amor Como eu sei que muitos de vocês que vieram aqui pro canal Vieram através dela Alguns de vocês sabem, outros não O contato zero é quando você termina o relacionamento E aí você faz durante 30 dias Ou até mais ou até menos Mais ou menos 30 dias Um contato zero total Você não fala com essa pessoa durante esses dias Pra você poder cuidar de si mesmo Pra você fazer trabalhar o seu desenvolvimento pessoal Pra você dar um tempo pra você Dar um tempo pra outra pessoa Então, assim, é importante você fazer isso Aqui tá falando Não resistir o contato zero e pedir pra voltar E agora? Dê um tiro no próprio pé Infelizmente, né? Você deu um tiro no próprio pé Porque é ruim Porque a pessoa, às vezes, ainda tá magoada É difícil a gente opinar Quando a gente não conhece toda a história Mas, às vezes, a pessoa tá magoada Às vezes, a pessoa tá chateada Tá procurando respostas Pra saber o que que tá acontecendo e tal Aí você foi, invadiu esse momento E aí você se mostrou desesperado Pedindo pra voltar Porque é isso que acontece A gente se mostra, nossa, desesperado Arrancando o cabelo das cabeças Arrancando o cabelo da cabeça Volta pra mim, pelo amor de Deus Gente, isso faz com que a pessoa Afaste mais ainda de você Então, você tem que respeitar esse contato zero Pra que você Mostre pra essa pessoa Durante esse tempo Que você tá se tornando uma pessoa melhor Uma pessoa mais paciente Uma pessoa calma Que você tá respeitando o tempo dela Então, o que que você tem que fazer agora? Para tudo de novo Começa esse contato zero de novo E durante esse contato zero Mantenha calma Faz aí os exerciciozinhos Se você precisar de ajuda Tem, eu tô aqui, né? Tô em um coach personalizado Tem exercícios Desenvolvimento pessoal Agora tá difícil pra mim Virar pra você e falar Sai, se diverte Conhece pessoas novas Porque estamos aí, né? Em pandemia Impossível a gente sair A gente conhecer pessoas novas Mas a gente tem internet, né? Vamos aí Às vezes Fazer amigos novos Entras aí nessa sala de bate-papo Ou faz amizade pelo Instagram Pelo Facebook Pegue, gente Uma lista Eu achei muito interessante A psicóloga Fez uma listazinha Do que fazer nesse período Então pega aí essa listazinha Depois eu vou deixar aqui pra vocês É, no link Pra você saber mais ou menos O que fazer, sabe? Tipo Tem coisas velhas aí Dentro do guarda-roupa Vai tirar lá Vai limpar Aproveita esse tempo Você ficar mais próximo Da sua família Né? Vai assistir seus filmes Suas séries Seus seriados aí Que faz tempo Que você não assiste, né? E aí mais ou menos isso Eu vou encurtar Que senão esse vídeo Vai ficar gigante Terceira Um seguidor Deu uma dica De um livro Tá? Ele se chama O Corpo Fala É sobre linguagem corporal Tá? Eu coloquei aqui Mais ou menos Uma explicaçãozinha Pra vocês Tem ele na internet É só vocês baixarem Em PDF É um livro muito legal Achei muito interessante Ele fala Ele fala Ele explica O comportamento humano Quando que o corpo mente Quando que o corpo Tá falando a verdade E ele é um livro Muito interessante Porque ele tem Um 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 Ilustrações Algumas histórias Uma maneira bem fácil De você Que tá querendo aprender Mais sobre linguagem corporal É Dá uma lidinha Nesse livro aí Que é um livro legal Ele te ajuda bastante A aprender De uma vez por todas A ler A linguagem corporal De uma mulher Né? Ou de uma amiga Alguma coisa Tem vídeos no YouTube Muito interessantes Gente Que às vezes Eu assisto É Sobre Exatamente A linguagem corporal Quando a pessoa mente Quando a pessoa não mente Agora eu não lembro direito O canal do rapaz Que eu gosto de assistir Mas Ele Ele faz É Um acompanhamento Ele pega um vídeo De uma pessoa Daí ele faz A análise Não verbal Que chama Aí agora eu lembrei o nome Análise não verbal Se a pessoa está mentindo Se a pessoa está falando A verdade Então assim Esse livro Fala um pouquinho Disso também Então é uma dica De um seguidor Aí pra vocês Chama O Corpo Fala Tá? Que é a dica Agora vamos pra quarta Né? Vamos ver Quando ela está Em um relacionamento rebote Como saber Se ela ainda está Afim de mim? Infelizmente O relacionamento rebote Ele já É um problema Porque você acabou De terminar Pra quem não sabe O que é o relacionamento rebote Eu vou explicar Quando você acaba De terminar com a pessoa Passa uma semana Você está namorando outra Isso é relacionamento rebote Isso é um perigo Por quê? Você nem se curou Emocionalmente E aí você já vai Estar lá Em cima de outra pessoa Infelizmente Você vai despejar Os seus problemas Em cima dessa outra pessoa E aí pode ser que Tudo que você teve De ruim Naquele outro relacionamento Você deposita Naquela pessoa Eu fico com dó É da outra pessoa Que está nesse relacionamento Porque às vezes Ela nem sabe O que está acontecendo Vai sugar Aquele tanto de coisa Que vai acabar Fazendo mal pra ele Ou está traumatizando ele Então assim Nunca indica O relacionamento rebote Mas como saber Se ela está afim De você ou não? Você vai saber Pelos sinais Que ela vai dar Às vezes Ela está lá Com o relacionamento rebote Mas ela está postando Indiretas Nas redes sociais Ou ela está perguntando Por você Pelos seus amigos Ou ela faz questão De frequentar Os mesmos lugares Que você vai mostrar Pra você Que ela está Com outra pessoa Ela vai querer mostrar Pra você Que está feliz Que não sei o que E tal Isso querendo ou não É um despeitozinho Ela vai Como diz Fazer de tudo Pra chamar A sua atenção E isso pode ser Um sinal Mas a dica Que eu dou Pra você É Deixa isso pra lá Ignora totalmente Esses sinais Não corre atrás Deixa ela lá Porque quando ela Quebrar a cara Ela vai voltar atrás Então durante esse período Como eu já falei Seja a sua melhor versão Faça coisas novas Faça essas amizades novas Não deixe Sabe Esse relacionamento Com outra pessoa Te abater Te abalar Te deixar triste Mostra que esse término Fez Foi bem pra você Porque quando ela Vê Que ela errou Lá Quando ela Com aquele novo relacionamento Provavelmente Ela vai vir Atrás de você E aí O que você faz Dá um pezinho Na bunda dela Dá um peixe pra ela Um tempo Fala que você não está preparado Que você vai ver Tanto que ela vai sofrer E vai querer pedir Pra voltar E vai pedir pra voltar Tá? E vai pedir pra voltar E vai pedir pra voltar